Mais uma captura, uma mirim, eita belinhão, fácil de pegar um, agora a bicha, a danada é oiuda, vamos lá, e o tamanho da isca que elas gostam de entrar, da mirim doriana, vamos lá, olha aí, eu dei uma revisão nessa isca no dia 3, hoje é 18, 15 dias mais ou menos, não tinha caído, agora já tem essa, nessa árvore, olha que monstro, isso é uma favinha, isso é uma favinha, eu tenho aqui, pensando em capturar um urussu, olha o que caiu, uma mirim doriana, show de bola com o papai, eu vou olhar outros ali, metadezinha, aí eu vou olhar ali outra, ali em cima tem mais outra, tudo pertinho aqui, eu vou olhar, essa estudinha, pra ver, eu gosto de sempre estar olhando, porque, quando elas entram, é marcar o dia, vai dar o tempo exato, pra levar pro meliponário, não pode levar, muito cedo não, que é um tempo que ela tá, se transferindo da caixa mãe, pra caixa filha, não pode levar, risca, essa não tem nada não, vamos pra frente aqui, aqui pessoal, um pouco, já tava a parte da tardezinha, trabalho de manhã no meliponário, aí, a parte da tardezinha, me dá uma olhadazinha, tá um pouco escuro já, mas, aqui eu tô num coigo, um coigo, não, olha, lá fora, eu sei você identificar a claridade, tá, hein, aqui é uma isca, que é o cupim, cupim são claridade, olha, ali tem, logo ali tem outra, eu vou achar dali uma, uma caixa ímpar, eu botei duas aqui, uma tá com captura, eu vou mostrar a vocês, e essa não tem ainda não, essa não tem ainda não, tá esperando sua dona, nessa caixa, ali em cima, tem outra, a próxima, é, essa aqui, o caminho é meio longe, com uma isca da outra, mas, tô chegando aí, pertinho dela, olha, essa, é outra caixa modelo ímpar, que caiu uma, tubiba, olha aí, ó, show de bola, essa é uma captura, numa caixa modelo ímpar, bem isolada, já tem vídeo aí no campo now, tô só acompanhando, pra, levar o primeiro hiponagem, pra dar o tempo certo, eu leve, tem que levar, e ó, show de bola, logo, logo aqui na frente, tem outra isca, eu vou olhar ela, tá vendo, eu agora, não vou nem desligar, a camada de telefone, e, são, nessa área aqui, são cinco isca, duas caixas modelo ímpar, com uma, com captura, duas, de, dois litros, até o momento não tem captura, não sei se essa tiver, aí não, aqui ó, duas de dois litros, essa também não tem captura, e uma, de cinco litros, que foi aquela que caiu, a Mirim Doriana, Deus abençoe todos, vocês, um forte abraço, essa aí, logo, logo caiu, e aí,